E o João Lagoano vai ter que se virar na marcação aí, né? Olha o Gilberto, lançamento na área de cabeça do Everaldo, defende João Anderson! Cai no canto esquerdo o goleiro do River pra fazer a defesa! Everaldo de cabeça! Tocou ela perigosamente no canto esquerdo do goleiro, você vê no lance, Gilberto faz a boa jogada, passa pela marcação, ela vai na cabeça ali do Everaldo. Que por pouco não faz o gol, e olha, eu falei, tá parecendo pouco, mas o João Anderson tá numa tarde realmente maravilhosa. É o destaque, né? Olha a bola na área, afasta a defesa do time do River, a sobra ainda é do time do Bahia. Luciano Juba faz a finta, o cruzamento é Everaldo, a bola vai pela linha de fundo, é tiro de meta. E esse Gilberto aí do Bahia, que é o lateral direito, não tem nada a ver com aquele Gilberto artilheiro, né? Que jogou, inclusive, aqui em Teresina pelo Bahia, foi artilheiro por onde andou, e eu não sei onde é que está no momento. Mas é outro jogador. É, Gilberto, do Bahia, que foi jogador do Vasco, jogador do futebol do Canadá, inclusive do Toronto, que passou pelo Bahia, desde o São Paulo. É, Everaldo. Aí, Caio Alexandre. Na esquerda, daqui a pouco, informação do Herbert, do Luciano Juba. De novo com Caio Alexandre. Aí, o capitão Everton Ribeiro, destaque desse time do Bahia. Sofrendo ali a marcação do Rodrigo Fumaça. Aí, o Luciano Juba. Caio Alexandre. Faz o passo. Na frente é com o Jean Lucas. Vem o Bahia pelo lado esquerdo, o Luciano. De longe ali a marcação do Vivico. O time do River concentrado na marcação. Olha o cruzamento, a cabeçada, sem direção. A bola vai pela linha de fundo. Copa do Nordeste. A Copa dos Grandes Clássicos é aqui. A Copa dos Grandes Clássicos é aqui. A Copa dos Grandes Clássicos é aqui.